Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.restevplus.com.br Eu fui, acho que, um dos maiores cancelamentos, linchamentos virtuais do país. Por que você acha? Eu acho porque o jogo, as pessoas têm o jogo como uma realidade muito grande, as pessoas tomam vilões, mocinhos, fazem a novela acontecer. Então, viraliza de uma forma e acaba que as pessoas tomam aquilo como real. Não vê que você está dentro de um reality show, que tem câmeras, tem um milhão e meio valendo, tem edição de imagens. Eles não vão pegar o que acontece 24 horas e colocar num programa de duas horas, porque não dá. Tem que pegar trechos. Então, aquilo acaba que forma uma bola de neve. No meu caso, eu ter jogado a favorita no paredão, que foi a Gleice, me trouxe uma rejeição altíssima e as pessoas confundiram. Até me chamaram que eu era pior do que a Suzana e o Ivon Ristoff. Pelo amor de Deus. Sim, eu recebi comentários nas minhas fotos desse tipo. Falei, caramba, uma mulher que matou os pais, velho, assim, sabe? Como assim? O que eu fiz? Eu amo minha mãe, meu pai, tudo, minha família. Eu sou boa filha, boa irmã, boa mãe. Então, assim, as pessoas, elas perdem a noção. Elas vão além, Lu. Você se sentiu, então, cancelada mesmo? Nossa, muito, ainda hoje, hoje mesmo eu fiz uns stories no meu Instagram falando sobre isso, que um cara veio me agredir no direct simplesmente porque eu coloquei, troquei meus dentes, fiz, coloquei lente de contato. Troquei meus dentes, o cara foi gratuito. Aí o filha tirei o que eu tava, coloquei outro, cara, nossa, você pode morrer de fazer procedimento estético, pode morrer de trocar dentes, você nunca vai ficar bonito. Ah, para. Eu tô precisando da sua opinião, tô trocando com o seu dinheiro, meu amigo. Eu tô, você tá pagando meus boletos, tá? Porque no dia que você estiver pagando meus boletos, aí pode ser que você tenha direito a dizer alguma coisa comigo ou dar o pitaco na minha vida. Mas então agora você tá mais forte. Nossa senhora, agora o povo diz, ai, mulher, não vai rebater, não. Eu rebato. Se vier bater, apanha. Não venha forte, não. Eu tenho uma pergunta. Não venha de garrafa e faca, porque hoje é sopa. É, o problema é que quando a gente tá no começo, a gente depois fica com a pele mais grossa, né? Mas eu digo assim, no começo a gente sofre bastante. Não, eu ainda hoje sofro, principalmente quando é coisa assim do tipo que fere meu peso, que o pessoal fala muito sobre o meu peso. Ah, você não se aceita. Ah, que você fez uma plástica. Ah, que você... Eu coloquei agora um... Aumentei aqui esse uso aqui. Ah, porque você não... Tá quer aumentar aí. Gente, é meu. Se eu quiser colocar um seio de 450 ml, eu vou votar. É meu, tô pagando meu dinheiro. Entendeu? Eu vou ficar feliz, eu vou fazer o que eu quiser mudar. Se eu quiser virar o que, eu mando, eu vou virar. E aí? Ele vai deixar, porque agora ele virou a Barbie, né? Virou Barbie, eu vou virar... E aí, gente? Tá entendendo? Ele não vai nem ligar, tá tudo certo também. Tá tudo certo.